Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos trazer um aula de outono e inverno e vou-vos mostrar tudo o que eu comprei estes últimos meses. Se ainda não me serve aqui no canal, é só cagar aqui no botão promelho onde diz subscrever. Não te esqueces de pôr um like aqui neste vídeo e de comentar aqui em baixo qual é a peça que vocês gostarem mais. Para lá começar, a primeira loja é On I Go que se encontra em Zabruca, na Alemanha. Estive lá há pouco tempo, o fim de semana passado. E vou-vos mostrar o que está aqui dentro. A primeira coisa é este chapéu da Fila, em castanho. Custou R$24,99. Acho bastante quentinho e como eu agora neste momento estou a adorar a cor castanha, aqui está ele. A segunda peça dessa loja é uns tênis. Eu já era para vos comprar antes de ir de feras no branco. Decidi não os comprar porque eu pensei que em Portugal era capaz de encontrar. Mas não o encontrei nesta cor. Vou-vos mostrar. São estes aqui, beige, que eu gosto mesmo muito. Estava mesmo à procura de uns assim desta cor em beige. Tive de comprar porque já não conseguia mais. Estava sempre a pensar neles, estava sempre a pensar neles. E tive sorte que ao fim de quase 3 meses ainda estavam lá. Eles custaram R$129,99 e gosto muito deles. A próxima loja vai ser a Bershka. Tem aqui um saco com muita coisa dentro. Não. É só uma casaca. E aqui está a casaca em beige. Como estão a ver, eu não paro de comprar beige. Não sei porquê. Gosto com as clarinhas, mesmo no inverno. É mesmo quentinha. A casaca custou R$59,99. Queria-vos mostrar mais uma peça que eu tinha comprado na Bershka. São estas calças. Comprei-as em Paris. Gosto muito delas porque são mesmo confortáveis. É um pano muito elástico. À frente tem este cinto. Em cada perna tem uma fechadura. E estas calças é o número 36. E custaram R$24,99. Vamos continuar com a primar. O primeiro artigo são estes brinquinhos. Muitos giros. Já estava à procura de uns assim há algum tempo. Este também estava à procura sim torcidos. E chepeado porque são muito giros e só custaram 2€. Antes de continuar este vídeo tenho que prospor porque está bem a faltar aqui uns. Ah, já não sei melhor. Bem, continuando. Ainda vão vir algumas coisitas. Próximo. Vai ser esta camisola. Que eu amo. Tão quentinha. Tão fofinha mesmo. Esta aqui não tem nada a ver. O pano não tem nada a ver com esta. Vou-vos mostrar assim. É assim um pano mesmo fofinho. E eu como gosto das coisas muito largas assim no inverno. Assim camisolas largas. Por isso XGL. E claro, beige. O preço desta camisola é... É 13€. Acho que para uma camisola de 13€ não é uma fortuna. Acho que para a qualidade que ela tem acho perfeito. Next. Vai vir agora a minha peça favorita da Primark. Seguindo para esta casaca de Teddy. Claro. Em que cor? A beige. Se vocês repararam, eu neste momento é mesmo tudo beige quase. Ou beige ou castanho. Gosto muito. E então, ela por dentro é assim. Neste material. E depois, por fora, é Teddy. E depois, tem aqui uns bolsos dos dois lados. E o problema desta casaca é pena. Mas eu gostei tanto dela. Mas não tem bolsos de lado. É mesmo muito pena. Porque já pedi à minha mãe se ela não consegue pôr uns bolsos assim de lado. Porque está frio e a gente quer pôr os mãos nos bolsos. E é triste não ter mesmo bolsos. Esta casaca tem o tamanho 38. Custou 30 euros. Acho que esta moda do Teddy veste cada vez mais. E eu não pude passar por isso. E tive que comprar uma. Se vamos a ver, não é uma. Então, é a segunda. Depois, vamos para uma com a misola. Que é assim. Mais esportiva. Tem os braços castanhos, claro. Depois, achei engraçado porque tem castanho branco e preto. Acho que mesmo para estar assim às vezes em casa. Acho que dá imenso jeito. A camisola tem um tamanho S. Custou 3 euros. Para quem segue a Inês Rochinha. Se não fazem, acho que estão a perder alguma coisa. E ela usa as pestanas falsas, que é full look. Que eu reparei no YouTube dela. E eu pensei que não podia passar na Primark sem comprar umas pestanas como a Inês Rochinha. Eu achei as imensas discretas, agora sim. Eu não as experimentei. Mas vou experimentá-las e vou-vos mostrar o resultado. E agora vamos passar para a loja Zara. Mas antes de passar a isso, queria-vos pedir uma coisa. Se ainda não virem o vídeo de Paris, vocês vão voar. Não vou gozar. Se vocês ainda não virem o vídeo de Paris, o que estão à espera? Também não. É a minha não. Bem, acho que para as pessoas que ainda não virem o vídeo de Paris, estou a perder uma grande coisa. Porque foi lá que eu fiz as compras. Estas aqui da Zara. E o vlog está mesmo engraçado. Tem que ir lá passar. A primeira peça, já estão a ver a cor. Casaca castanha ou lazina, vou mostrar o material para quem não conhece. É um bocado crop top, porque é curta. E esse é um bocado over size também. Com um look todo preto e uma casaca assim castanha, fica o máximo. A casaca é um tamanho S. Estou agora a ver. Já, foi-me bastante cara. Por uma casaca assim tão fininha. Custou mais daquela da Primark. Foi R$39,95. É este boné, também de bombazina. É um castanho mais escuro, com a casaca. Custou R$15,95. Vou apagar a casaca para vocês verem a diferença. Este aqui é um castanho mais amarelado. E este é mesmo castanho muito rápido. E agora, ainda não virem o vlog, como eu disse, vão lá ver. No look de Paris usei esta camisola. Mas não era minha, era da Cindy. E então eu decidi comprar a mesma. É uma camisola gola alta, quentinha. Deu mesmo imenso sujeito em Paris. O tamanho é o S. E custou R$29,95. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. São peças muito castanhas. Em tons castanhos e beige e preto. Por acaso, neste momento, tenho já algumas fotos com estas roupas no Instagram. Por isso, não se esquecem de ir lá dar uma vista de olhos. Me seguir também no Instagram. É lá onde eu partilho a minha parte dos meus looks. Por isso, não se esquecem de ir lá seguir. Acho que é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. E até uma próxima. Tchau!